E o vencedor é... A torre chegou a Haiti que vamos todos nos celebrar Nunca vou esquecer a crise que pode ter a liberdade de cá Nunca vou esquecer-nos companhia, não te vais arrepender Aqui há diversão garantida, muita música tu vais ter Vamos todos juntos celebrar com alegria Vai voar nas asas dos teus sonhos Pois quem sabe um dia possas ser uma estrela E viver a euforia Mas para já compor partilha Nesta época é tão linda O Natal com frio Così chuva é normal O Natal In boa companhia O Natal O Natal O Natal é para ti a alegria É loucura e fantasia É a vontade de ganchar e cair E cair todo o susto O Natal O Natal Já chegou a Haiti que... É loucura 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 Obrigado.